Música O programa Revista Rural veio até a Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, para conferir as estratégias para o desenvolvimento da raça canchim. O evento contou com palestras e dias de campo ministradas por diversos especialistas da área, como o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Canchim, Luiz Adelar Schoyer. O canchim foi desenvolvido pela Embrapa, aqui nessa unidade, a Embrapa Pecuária Sudeste, com o objetivo de trazer do taurino, ou seja, do animal europeu, a precocidade, e do zebuíno, ou seja, do animal de origem da Índia, a rosticidade. E isso ele tem muito hoje. E ele tem dois fatores que são importantes. Um é o tamanho da carcaça dele, ele facilmente chega a 270 quilos. Isso em termos de carcaça, a conformação frigorífica é muito importante. Ele tem peças, principalmente as peças das chamadas carnes nobras, de um tamanho bastante proporcionado. Esses fatores ainda se aliam à capacidade do canchim de transformar o que se chama conversão alimentar, quer dizer, transformar comida em carne. E rapidamente, quer dizer, o tempo de maturação do canchim é muito bom. Então, esses fatores, rusticidade, precocidade, ganho de peso, conversão alimentar, tornam o canchim muito atrativo em qualidade de carne, mas também muito atrativo economicamente na produção. Nós temos hoje um canchim muito qualificado. No entanto, na vida, nada existe que não possa melhorar. Se nós vemos hoje, por exemplo, o aquecimento global, que muda a própria configuração das pastagens brasileiras, nós temos que olhar, por exemplo, como está o canchim em relação à tolerância ao calor. Isso é um fator muito importante. E um outro fator, principalmente com a entrada da carne brasileira, com a perspectiva de uma maior entrada da carne brasileira na Europa, nós temos que cuidar de fatores, é óbvio, da qualidade da carne, mas também aqueles que são usados pelos europeus para dificultar a entrada da carne, como, por exemplo, a questão do conforto animal, o lado ético da criação e também a questão ambiental. Então, nós temos que discutir como é que o nosso canchim está dentro do manejo e como nós podemos melhorar o aspecto da tolerância ao calor e também o acabamento do canchim, representando a uniformidade do acabamento para produzir carne de melhor qualidade. Na sua opinião, para melhorar a venda da raça, é melhor investir em genética ou em marketing? Eu diria, o investimento em genética, o canchim é a raça mais estudada no Brasil. A Embrapa tem inúmeros estudos, são mais de 500 pesquisas envolvendo o canchim. E há um processo de seleção muito bom também feito nos criadores. O que hoje nós vemos como um grande desafio é mostrar a qualificação genética que o canchim tem, como potencial de produzir carne de qualidade a um custo que viabilize a economia de quem produz. Eu acho que hoje o grande desafio está mostrar ao mercado de forma muito compreensível, visível e perceptível aquilo que o canchim melhor tem. Ele é um produtor de carne de qualidade com um resultado econômico muito interessante. Outro especialista da área a se apresentar foi o pesquisador Dr. Pedro Franklin Barbosa, que apresentou aos participantes as linhas de pesquisa colgado canchim que estão atualmente em andamento na Embrapa Pecuária Sudeste. Chegou um momento, na década de 80 mais ou menos, até aconteceu antes, em 1976, 77, por aí, que a canchim estava restrita a uma base genética muito pequena, poucos touros formadores e tal. Então, houve um movimento de se fazer um sistema, aprovar um esquema de obtenção de canchim de cruzamento absorvente. Mas esse esquema de cruzamento absorvente, na verdade, cai no mesmo problema. Você vai utilizando todos os canchinhos já existentes, na faca nelório, produz meio sangue, 3 quartos, 7 oitavas e assim por diante, um esquema conhecido como ATV, em homenagem ao Dr. Antônio Teixeira Viana, ATV igual canchim. Então, era uma homenagem a ele. E o esquema persiste, tem até hoje, e muita gente faz esse esquema. Quando chegou na década de 80, nós resolvemos fazer um novo esquema de obtenção de canchim, o que nós estamos chamando de novas linhagens, que é cruzar touros, canchim, o esquema mais simples é esse, e há outros. É cruzar touros, canchim com vacas nelóli, obter uma fêmea cruzada, canchim nelóli, e nessa fêmea, colocar um touro charolês de linhagem nova. Então, você obtém um produto que, na nossa linguagem, chama-se MA, que é a mestizagem alternativa, né? E esse MA, cruzado com MA, dá canchim de linhagem nova. Hoje, a Embrapa Pecuária Sudeste, realiza um projeto de pesquisa, que visa comparar as linhagens antigas e fechadas com as linhagens novas. Para isso, nós estamos mantendo aproximadamente 100 vacas de cada linhagem, e acompanhando o desempenho delas ao longo da vida. E dos seus produtos, evidentemente, né? Então, essas linhagens que nós estamos avaliando, a antiga, a nova e a cruzada, então nós vamos medir todos os índices ou tex possíveis, e sobre dois enfoques, né? Isso é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam que a gente só tem um enfoque de genética quantitativa, de a antiga, a tradicional. Então, nós temos também um enfoque de genética molecular nisso. Então, os dados fenotípicos vão suportar a parte de genética molecular, então a gente coleta material dos animais, sangue principalmente, né? Para fazer DNA, para ver as associações, as relações que tem entre possíveis marcadores moleculares, e nós mantemos esses animais num sistema, por enquanto, semi-intensivo de produção. A ideia dos pesquisadores da Embrapa é intensificar o sistema, usando mais vacas por área do que são utilizadas atualmente. Nós sabemos aqui, com o resultado já de outros projetos, que é possível manter cinco vacas, nelore por hectare, e nós estamos começando um sistema intensivo de produção de canchinha com três vacas por hectare, porque as canchinhas são maiores, e aí ainda tem os produtos, né? Então nós vamos ter uma equivalência aí, em termos de lotação semelhante. Estudos realizados pela Embrapa, mostram que há vantagens em se produzir novas linhagens, porém, é necessário continuar as pesquisas, para que os benefícios sejam comprovados com toda certeza. Os criadores se dizem muito satisfeitos com a raça, devido à sua precocidade, e principalmente em relação à sua rusticidade e adaptabilidade. A raça canchinha foi uma escolha baseada no critério econômico. Quando eu decidi utilizar pela primeira vez o reprodutor canchinha, foi para obter um animal de cruzamento industrial, que fosse mais precoce do que o animal zebuíno com o qual eu trabalhava, em termos de idade de abate. Os animais cruzados com o canchinha revelaram uma precocidade que me levaram a encurtar o meu ciclo de produção, então foi uma razão eminentemente econômica. Quando nós iniciamos na raça canchinha, no Brasil existia muito pouco trabalho em cima de cruzamento. E um dos trabalhos que existia era do Instituto de Zotecnia, localizado em Andradina, onde se comparou várias raças, inclusive canchinha, caracola, andeise e pardo suíço, em relação ao anelore na época. E nesses testes, o canchinha foi a raça que saiu melhor. Foi esse o motivo que nós escolhemos a raça canchinha para criar. A raça canchinha é uma ferramenta importantíssima para quem busca obter alta produtividade. Aliando a precocidade do gado taurino e a rusticidade do zebu, o canchinha se mostra um imbatível ganhador de peso, especialmente nas condições de clima tropical. Seria necessário para trabalhar com outras raças, que também são boas na produção de animais de cruzamento e que encurtam o ciclo, eram as raças europeias, cujos touros não se adaptavam bem à situação onde eu me encontrava, no Mato Grosso do Sul, e que exigiriam, portanto, que eu trabalhasse com inseminação artificial. Coisa que eu não estava interessado e nem tinha condições de fazer naquela época. Aí eu optei pelo canchinha, porque era uma raça que podia cumprir o papel de produzir um animal precocemente, com touros que iam bem no meio ambiente tropical da minha fazenda. Como tem uma composição de sangue de 3 oitavos zebu, ele é um animal bastante rústico, bastante versátil. Ele se adapta a várias regiões, principalmente onde nós estamos, que é o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, ele se adapta em todas as regiões do Mato Grosso do Sul muito bem, e também em várias regiões do Brasil. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul